Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês hoje uma carabina por ação de mola pneumática, o Geys Ram. É uma Cometa 220S, ela é calibre 5,5, tem uma velocidade média de 190 metros por segundo, é uma carabina bem leve mesmo, pesa 2,7 kg, é uma carabina precisa, é feita na Espanha, lembra muito as gamas, ela tem trago de segurança automática, trilho de 11 mm e mira, conjunto de mira, alça de mira com fibra ótica e também a massa de mira com fibra ótica, tem o mousse brake que é muito útil para você não ficar mais fácil você manaurar e também não oxida o cano. A coronha em madeira parece cego, tá muito bem acabada, bem lisinha mesmo, deste lado tem um monte de carro com apoio de bochecha aqui que é muito gostoso, do lado esquerdo quem é canhoto vai ter problema, porque assim não é problema, é liso né, mas a tira também é uma indestra, só não tem apoio de bochecha aqui. A soleira é uma borracha, uma borrachada muito legal e ela é tão maneira de armar que você consegue armar com a mão esquerda, tá? Você consegue armar com a mão esquerda, com tranquilidade, trava de segurança automática, como acabei de falar para vocês, né, muito tranquilo e ela é uma carabina muito gostosa de operar. Tá aí a Cometa 220S. Espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima.